Música Nós temos percebido um papel bastante importante do Tribunal de Contas dos Municípios aqui no Estado de Goiás. Nós recebemos denúncias, muitas delas através de processos de tomadas de contas, de julgamentos de contas, de inspeções, de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Município. Então a gente vê como muito importante a presença do Tribunal de Contas, não só do Estado, mas também do Município, no contexto da boa fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Música